Bem pessoal, nesse vídeo de hoje nós vamos aprender como fazer translações de objetos no GeoGebra. Como exemplo, vamos pegar um polígono aqui com um formato qualquer e para fazer o deslocamento desse polígono sem alterar o seu formato que é exatamente o que a translação faz, vamos precisar definir um vetor. Então aqui nessa barrinha de ferramentas, escolhemos vetor, indicamos aqui um vetorzinho, você já vai entender o papel dele aqui na translação e vamos escolher aqui nas ferramentas que tem as transformações, vamos escolher translação por um vetor. Você só precisa clicar o objeto que vai ser transladado, no caso desse polígono, e clicar no vetor. É ele que manda na translação do objeto. Observe o comportamento do objeto transladado em relação ao comportamento do vetor. Vamos observar algumas características importantes da translação. A primeira é quanto que o objeto foi deslocado, que distância ele foi deslocado. A distância é exatamente o comprimento do vetor, que a gente chama de módulo. Então a distância entre dois pontos correspondentes, olha só, esse ponto da figura original e o ponto correspondente transladado, a distância é exatamente o módulo do vetor. Observe que isso é verdadeiro para todos os pares de pontos correspondentes. A segunda característica é a direção. O objeto, a translação do objeto é feita na direção do vetor. Então se o vetor for horizontal, o deslocamento é na horizontal ou vertical. E a terceira característica é, para cada direção, há dois sentidos. Por exemplo, na direção horizontal, o sentido pode ser para a direita, como você está observando, ou para a esquerda. Na direção vertical, o deslocamento pode ser para baixo ou para cima. Então, resumo. Numa translação, você tem três características aí dignas de nota, que são a distância, do objeto original para o objeto transladado, que é o módulo do vetor, a direção e o sentido. Outra coisa, se você modificar o objeto original, o objeto que foi transladado também vai modificar. Se você resolver arrastar o objeto original, o objeto transladado também vai ser arrastado. Mas de modo a manter, como na definição, a distância igual ao módulo do vetor. Espero que você tenha apreciado e entendido o uso da ferramenta translação.